Nos tempos antigos, antes das inundações de Noé, nos dias de grande turbulência na terra, quando diferentes espécies de seres habitavam a terra, os humanos estavam em grande perigo, anjos que vieram do céu com uma ideologia distorcida, a mentalidade para corromper a terra e seus habitantes. Eles também estavam lutando com diferentes tipos de seres indefinidos na terra, havia os Nephilim que eram uma raça cruzada de anjo da natureza humana, havia também os iludidos, os filhos dos Nephilim que eram mais malvados do que seus pais. A terra não era o melhor lugar naqueles primeiros dias da grande história dos eventos celestiais, um dia crucial emerge o dia do grande julgamento. Neste dia significativo a alma dos seres vivos na terra enfrenta o seu destino, eles serão lançados no fogo como uma forma de acerto de contas, mas em meio a esse drama selvagem, uma missão nobre e revelada, uma missão para consertar um mundo que foi contaminado pelas ações dos seres caídos. Basta colocar esses antigos seres celestiais conhecidos como anjos, tomaram o caminho errado, suas ações trouxeram corrupção para nossa terra. E agora há uma apelação feita, uma proclamação para curar a terra e resolver uma praga devastadora. Os anjos outrora protectores causaram danos, e agora há um esforço coletivo para encontrar uma solução e garantir a sobrevivência da humanidade. Os anjos reconhecendo seus erros embarcam em uma jornada para rejuvenescer o planeta. Imagina-os viajando por paisagens contaminadas pela corrupção, infundindo no solo um toque curativo para consertar as cicatrizes do tempo. Um anjo, Azazel, suas ações, que incluem um ardiloso e caído Samyaza. Samyaza estava entre os chefes dos vigilantes ao lado do próprio Azazel. Ele foi o primeiro a ser nomeado vigilante, e com seu poder de conferir nomes através da bênção de conhecer o nome unifável de Deus, nomeou todos os vigilantes que viriam servir em seu coro. Eles serviram a humanidade primitiva, como vastos reservatórios de informações sobre os pontos mais delicados da civilização, e seu altrismo era incomparável. Eles foram inicialmente chamados de vigilantes, pois era sua função observar a humanidade, ajudando quando necessário, mas sem interferir no curso do desenvolvimento humano. Durante sua vigília, Samyaza começou a notar uma mudança no rebanho, principalmente na forma como as mulheres mortais se apresentavam. Seus corpos brilhavam ao sol, as figuras eram esculpidas geometricamente em uma estrutura perfeita referente à constituição biológica dos humanos, e seus olhos irradiavam um desejo desenfreado. Levaram a um mundo marcado pelo pecado, e ele é responsável pela corrupção que afetou todas as partes da existência. A narrativa destaca a urgência de curar a terra, e esforço conjunto para neutralizar o impacto desses erros celestiais. Esta não é apenas uma história sobre a terra, é um apelo para a libertação da humanidade dos segredos que os desviaram. Os vigilantes guiados por Azazel, compartilharam ensinamentos que causaram danos. E agora é hora de substituir esses ensinamentos pela compreensão e redenção. Nos versos antigos do livro de Enoque, a ordem do Senhor ressoa com a autoridade quando ele se dirige ao anjo Miguel. A instrução divina é clara, vai amarrar Semiás e seus associados, aqueles que entrelaçados com mulheres mortais, se mancharam de impureza. O reino celestial é agitado pelo decreto do Senhor, quando o anjo Miguel é encarregado de uma missão significativa. Seu dever é conter Semiás e seus companheiros anjos, que escolheram entrelaçar sua essência celestial com mulheres mortais, levando a uma contaminação de sua pureza. Imagine um executor celestial Miguel avançando com um propósito divino. Sua missão é garantir que aqueles anjos que se desviaram de seus deveres celestiais, sejam contidos por Semiás e seus associados. Cativados pelo fascínio mortal enfrentam as consequências de suas ações. Esta narrativa lança a luz sobre as consequências de seres celestiais que ultrapassarem seus limites divinos. Os reinos mortais que deveriam ser separados, encontram-se entrelaçados através de uniões proibidas. A ordem do Senhor ressalta a gravidade desta transgressão e a necessidade de intervenção. À medida que o drama celestial se desenrola, veja Miguel, o forte defensor da ordem divina, realizando a amarração daqueles que se desviaram do caminho justo. É uma lei celestial sendo aplicada, um lembrete de que até os anjos são responsáveis por suas ações. Na simplicidade desta narrativa, há uma lição atemporal sobre a importância de aderir aos princípios divinos. Os seres celestiais, embora poderosos, não estão isentos das consequências de se desviarem do caminho da pureza. Uma camada mais profunda de compreensão, emerge à medida que a discussão avança e contempla a potencial falta de sentido do ritual do pódio expiatório. O texto introduz a noção de que o termo gazer está inscrito nas escrituras para contrariar qualquer percepção de futilidade. Sugere que, sem uma compreensão clara da santidade e expiação alcançada ao enviar o pódio para Zezéu e lançá-lo do penhasco, pode-se questionar o propósito de todo procedimento para dissipar tais dúvidas. O versículo enfatiza a autoridade divina com a declaração, Eu sou o Senhor, do livro de Levítico 18.5. Esta declaração ressalta que o ritual do pódio não é um, um ato caprichoso, mas um decreto divino. Os sábios contribuem para a discussão, oferecendo uma visão sobre a localização e a natureza do penhasco de onde a cabra é lançada. Os sábios ensinaram. A palavra Zezéu indica que o penhasco de onde a cabra é empurrada deve ser áspero e duro. Eu poderia ter pensado que poderia estar localizado em uma área povoada. Portanto, o versículo afirma, no deserto, e de onde deriva que a cabra é empurrada de um penhasco. O versículo diz Zezéu, indicando uma área pontiaguda, como um penhasco. Foi ensinado em outra paraita. A Zezéu é uma referência à montanha mais dura. E por isso diz, e os poderosos da terra ele tirou, Ezequiel 17 e 13. A Zezéu é interpretado como Azazel, com o termo Elco notando algo áspero e duro. Nessas discussões intricadas testemunhamos os sábios lutando com as nuances da linguagem e interpretação para elucidar o específico nos detalhes do ritual. A determinação do uso permitido dos membros do pódio e as características da falésia contribuem para uma compreensão mais ampla dos mandamentos divinos e das considerações meticulosas. Aplicada por estudiosos, na decifração de seus significados nos ensinamentos da escola do Rabino Ishmael, uma interpretação profunda do termo Azazel é apresentada de acordo com esta perspectiva. O nome Azazel é significativo não apenas como uma referência geográfica ou descritiva, mas se encarrega um peso simbólico que expia as ações de dois seres chamados de Uz e Azael, que são identificados como filhos de Deus que transcritem ao se envolverem com as filhas dos homens. Uma ocorrência detalhada em Gênesis 6.2, este evento específico é intrinsecamente ligado a um capítulo sombrio da história, a geração do dilúvio. As ações de Uz e Azael descrevem como seres divinos se misturando com mulheres mortais, são vistos como um catalisador para o pecado generalizado e a decadência moral durante aquele épico e fatídico dia. Na interpretação fornecida pela escola do Rabino Ishmael, o termo Azazel serve como meio de expiação pelos pecados instigados por Uz e Azael, o ritual envolvendo o pódio expiatório enviado simbolicamente para um lugar desolado. Carrega um significado mais profundo ao expiar as consequências dessas antigas transgressões. O poder expiatório de Azazel neste contexto, ressoa como uma força redentora que aborda as perturbações morais e espirituais causadas pelas ações de Azazel. E toda esta interpretação oferece uma camada profunda para a compreensão do ritual do bode expiatório, conectando-a a uma narrativa central na história bíblica, que sublinha o conceito de expiação como um meio de retificar não apenas os pecados individuais, mas também as repercussões mais amplas das transgressões que reverenciam através das gerações aos olhos do Rabino. Azazel torna-se um símbolo da misericórdia divina e da restauração, neutralizando a decida moral desencadeada pelos filhos de Deus nos antigos dias do dilúvio. Bom, eu vou ficando por aqui, e até mais.